Provar pra quê? Pra quem? Mas se tiver que ser assim, assim será Como o muro de Berlim não aguentou o peso da mente daqueles que exigiram a igualdade Os fracos não irão aplaudir porque sentem vergonha de se emocionar e sorrir Mas o verdadeiro vive mais e tá provado 4.0 terminado 4.0 terminado É saque! É saque neles! É saque! É saque! É saque neles! É louco, é louco, é louco, dá licença Eu tô chegando, de novo a caminhada é igual A miliano, a inveja chora agora Chora depois eu sou igual a um mais um que o resultado dá um dois Da cidade do interior da Bahia São Paulo, terra da garoa Quem diria? Puta que pariu, quanta coisa eu aprendi Eu sei, já sofri, mas também já sorri Pai, tá aqui o filho que você não quis foi adotado por São Paulo Canta rap e é feliz, causa ódio na inveja e vence com amor desde moleque É desse jeito que eu sou Lembro das frutas que eu pegava na roça Pra matar a fome, chega a arrepiar Mesmo assim tenho saudade daquela casa onde eu ficava no quintal e os passarinho cantava Deus é bom, Deus é generoso, como Deus é maravilhoso Aquele moleque sem pai, sem futuro, tinha mãe, tinha avó que trabalhava Dava um nuro, Josefa Sem registro na carteira Mas com espírito de fé, de guerreira Deu exemplo de carinho e de amor De luta pelo filho e por isso aqui estou, mãe Você deixou a curtição da vida, foi a luta por mim Ei, minha querida Me deu exemplo de que a vida é assim Sempre lutar, nunca desistir Três filhos, uma filha Três netos, glória a Deus Deus é justo, Deus é certo Parabéns pra nós Valeu por ter lutado e agora dou, mãe 4.0 turbinado 4.0 turbinado É choque 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 É louco 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 Vem só, saca só A irmão tava no doze envolvido com os ladrão Mas minha mãe desesperada chorando me pediu Filho, sai dessa vida O fim você já viu Os homens tão cercando o campanário Da febre a ganância Fudeu Aí caralho Dez robocop Bem armado A fita era dada Tava caguitado Terça-feira Dezenove de janeiro A casa caiu Os robocop Quer dinheiro Na rua Toninho E o aranha Trincou Pequeno segurou E me livrou dessa dor Geraldo Me procurou Me deu um toque Que a fita foi louca Tive sorte Hoje agradecido No rap Sossegado Glória a Deus 4.0 Turbinado 4.0 Turbinado É só que 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 É louco É louco É louco É louco É louco O ódio Por aqui Não tem vez A inveja Se entrega Já virou freguês Sigo a caminhada E tenho pressa O amor É importante Minha frase É essa Perdoa Senhor Até Quem me traiu Foi tratado Como um filho Depois sumiu Se eu tivesse Cheio dos malote Era o mais amado Patrão O homem forte Mas não pega nada não Prefiro andar sozinho Que morrer na traição Aqui se faz Aqui se paga Quem espera Sempre alcança Quem procura Acha 4.0 Turbinado É só que 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 Neles É louco O bagulho O bagulho É louco O bagulho O bagulho É louco O bagulho O bagulho O bagulho O bagulho O bagulho O bagulho É louco É louco O bagulho O bagulho O bagulho É louco 4.0 turbinado 4.0 turbinado